Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! Vidote, hoje eu tenho uma brincadeira pra gente fazer Que brincadeira? Amarelinha Mas tá de noite Ah, não tem problema não, Vidote Olha, aqui na sua casa ela é bem clara e dá pra gente fazer essa amarelinha Tá, beleza, onde que vai ser a amarelinha? Pode ser algum desses corredores seu aqui de garagem Tem que ser aqui na rua Na rua? Sim, tem que ser na rua, amarelinha E se eu fizer ali, ó, do lado do zoológico que tá bem clara? Tá, pode ser, pode ser aqui, ó, na frente, ó Do ladinho desse aqui, ó Tá, isso, vamos fazer aqui, então Eu tenho uma picareta e eu vou fazer aqui a amarelinha, Vidote Mas picareta não vai servir muito não, Gamatino Por quê? Acho que vai precisar mesmo de uma pá É, porque é terra aqui, né? É Pera aí, deixa eu fazer aqui Dois Olha, eu tô começando aqui, ó Como você tá fazendo? Amarelinha Acho que você tá fazendo errado Ah, é verdade, eu tô mesmo O que você tá fazendo aí? Nada Vai, eu vou quebrando Você vai colocar na mão, só Hã? Você vai quebrando a picareta? Tô, mas não muda nada É só colocar de amarelo tudo? É, só Mas por que amarelo? Porque é amarelinha, né? Amarelinha, né? Mas, pessoal de casa, antes da gente fazer a nossa super amarelinha aqui, ó Eu quero que vocês se inscrevam no canal Deixa o seu like Deixa o seu comentário E manda esse canal pra todos os seus amiguinhos Né, Vidote? Isso daí, pessoal Só que você tem que fazer isso em três segundinhos Eu vou contar pra vocês, hein Um, dois e três E se vocês conseguiram, vocês comentam aí Hashtag amarelinha pintadinha É verdade, pessoal Comenta aí amarelinha pintadinha Pra gente saber quem conseguiu fazer esse desafio Verdade Aqui é o céu, onde não pode pisar Ah, tá E aqui vai ser que cor? Aí vai ser... Eu não tenho mais cores aqui Você tem aí? Não Ótimo Então não vai ser de cor nenhuma Vai ser de amarelo Nessas duas partes não pode pisar Essas partes grandonas, tá? Tá Nem aqui e nem nessa daqui Como que brinca, Gamachê? Amarelinha assim, ó Ah, não, essa daqui pode Só naquela daqui não pode Você tem que primeiro jogar a pedra Olha, vou te dar uma pedra, toma Ah E aí vai cair em algum desses quadradinhos Por exemplo, caiu aqui Então eu posso pular aqui Ai, peguei a pedra Deixa ela aqui Aí eu pulo aqui 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 Mas eu não posso pular onde a pedra caiu Entendeu? Não entendi Aí eu tenho que ir pulando Mas eu não posso pular onde a pedra caiu Mas eu tenho que sair daqui até aí Só não posso pular aqui onde ela caiu Isso Então, por exemplo, aqui ó Aí eu faço assim, ó Pera Ui Pronto Entendeu? É, não Quando eu brincava não era desse jeito não Como que era quando você brincava? Era diferente Não era sempre assim, amarelinha Não era não É assim Tá, joguei aqui Aí eu vou pulando aqui Assim? Isso Aí, chegou fácil É, mas é fácil mesmo Não, minha amarelinha era mais difícil Só que eu não lembro como que era É porque você pula com dois pés, né? Pula aqui Pula aqui Pula aqui Esse aqui é um pé Aqui já é dois Aqui é um Aqui 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 é dois Diferente Que eu acho que essa daí tá errada É, se vocês acham que é amarelinha É assim mesmo Então vocês comentam aí Mas se for de outro jeito Vocês comentam aí Pra gente saber também Que que é isso aqui, Gamatinho? Eu acho que tem algum Alguém roubando algum carro Olha lá Tem uma cabra ali Ah, tem uma cabra junto com o bandido Para isso Acho que ele é um bandido Também acho Vamos olhar de longe Tá Será que se bate nele ele ficou bravo? Acho que sim Mas deixa eu ir aqui Oi, seu bandido Ai, o que eu fui falar pra ele? Me salta, bandido Ai, ele tá me prendendo aqui O que você tá fazendo aqui? Ai, ele tá bravo comigo Ele tá me prendendo no porta-vala Ninguém mandou entrar na hora do meu roubo Vem cá Ai, não Eu não quero me salta Quem tá louco, cara? Me tira do meu porta-vala Vai, Gamatinho Sai daí Pronto Vai, corre Ué, vocês estão loucos Vem cá Vem cá Ai, não Vamos, Gamatinho Vamos, vamos O que é isso que você tem na mão? Eu peguei dele O que é isso aí? Eu tava dentro do carro dele Deixa eu ver Eu acho que é uma arma Olha de perto É uma Sniper, Gamatinho Sério? Sim Aonde eu vou conseguir atirar isso aqui? Também não sei Deixa eu ver Opa Nossa, caraca, é muito forte Tá Tem que mirar primeiro Atira em mim Não, não vai atirar em mim Não, mas atirar em um lugar que não dói Tipo, no pé Não, vai doer sim Eu tenho certeza No dedão, vai Não Vidote Vamos ver então Vou levantar o meu casaco aqui Você tem que atirar no casaco sem relar em mim Vai Aqui, ó Tô levantando o braço Aqui? É, no meio Ai Oi Vidote Olá, bonitinho Você pode ver que no seu inventário tem alguma coisa Aqui Jogue-nos pra nós dois Ai, cadê o Vidote? Como é, Tina? Cadê você? Eu tô aqui Vidote, eu não te escuto Eu acho que você morreu Eu acho que eu tirei nele Você tá me ouvindo, sim Tá me vendo aqui, ó Ah Você tá aí? Sim O que você tá fazendo aí em cima? Desce aí, Vidote Eu não consigo Essa aginha tá me levando Ei, eu vou levar beijando Para, aginha maluca Eu preciso fazer uma piscina aqui pro Vidote Pera, ai Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo Eu vou atirar pra onde que eu tô indo Acho que você tá indo pro céu, caixinha Estão te levando e vou te beijando Ai, Aguantino Eu tô com medo Não, pode beijar ele Tem namorado Sai daí Sua moça Vidote Vai pra piscina Vai pra piscina aqui do lado Corre, vai pra piscina Eu tô indo pro céu, Aguantino Não, você tem que Você tem que vir pra piscina, Vidote Mas eu tô chegando no céu Como será que deve ser aqui? Ah, isso Ai, não Eu quero saber como é que é ela também Já sei Vou dar um tiro naquela anjinha Deixa eu ver se eu consigo acertar Não acertei de novo não, Aguantino Não, vou acertar ela Pronto Cheguei no céu já Aqui no céu Você será muito bem recebido Essa é uma nuvem celestial Aonde se você der um beijo Você vira um anjo Ai, eu não quero beijar ela não, Aguantino Senão eu vou virar um anjo Não, se você virar um anjo Você nunca vai ser renascer Eu acho que se eu cair nessa piscina Eu renasço Vai, vem, vem Cai aqui na piscina 30 segundos Vai, vem pra piscina aqui Ai, eu tô da hora Eu caio aqui Ah, deixa eu subir Aí Eu vou tomar um baita de um tibum aí agora É, vai, Vindote, vem 20 segundos Pra mim cair, hein, Aguantino 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Vem, Vindote Agora, lá vou eu Caraca Consegui sair Caraca, que alto, Vindote Você foi pro céu Eu tenho outra poção daquela Já sei, Aguantino Vem cá O que foi? Vamos tentar encontrar aquela anjinha Vamos pegar o avião Isso, boa ideia Vamos pegar os aviões e a gente voa procurando o céu De verdade Porque aquele céu eu acho que é de mentira, Vindote É, eu tô achando que aquele céu lá é meio falsificado E essa anjinha também, viu É, foi uma enganação Porque elas não beijam, pelo que eu sei É, ela só se aproveitou pra me beijar Não quis fazer mais nada Hum, hum Isso é muito suspeito, hein Vamos lá Decolando Decolando o avião Se eu encontrar ela, eu vou dar um tiro de sniper nela É, Aguantino Também não é pra tanto, né Vai que ela manja de verdade É, verdade Vai, ó Pousa aí em cima da nuvem Ela falou que é uma nuvem celestial Essa aqui Pronto Pousa aí aqui Cadê ela? É, eu saí Opa Joguei meu avião É, boa, Aguantino Como eu vou descer daqui agora? Pronto Ai, me dá um tipo de botão esse em mim É, consegui colocar isso aí em você agora Agora é só sair pra piscina Eu acho que ela Ah, eu também Nossa, ainda bem que eu tô com levitação Nossa, olha lá os dois da minha O feitiço caiu sobre o feiticeiro Não é mesmo? É, eu meio que soltei meu avião sem querer Querendo É, porque eu fui apertar o S Eu apertei o shift sem querer Mas olha, Vidote É só a gente ficar aqui nessa linha dessa piscina Que a gente não morre É, aquele bandido lá Ele tava tentando roubar uma casa E a gente descobriu E ele acabou me colocando dentro do porta-malas Pra me beijar E aí depois você acabou levando um tiro de sniper De quem será? Não foi É, a culpa foi do bandido, né? Ele que deu essa arma poderosa É, mas quem atirou não foi ele É, mas assim, Vidote Você tá mais... É, você é mais perigoso que o bandido Eu não Bom, a culpa foi toda dele E aí a anjinha tinha levado pro céu beijando Que coisa mais louca E agora ela sumiu Se ela fosse rejeitada de verdade Ela estaria ali ainda Ela não tá lá? Não Eu não consigo ver ela também Não tá Eu vou tentar atirar em alguma coisa Com esse meu... Com essa minha arma Toma cuidado, Gamatina Porque se isso pegar em alguém inocente Você pode acabar machucando Mas é sério, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pra geral Não se esqueça de se inscrever No meu canal No da Gamatina No do Vidote No do Vidotinho No do Vidote Vlogs No do Vidotinho Beleza, galera? Então é isso Até o próximo vídeo Falou e tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON